Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota exclusiva da Upmoto Tamanho infantil Tá? Esse tamanho aqui é 33 Galera, ó A bota é 33 Dá pra ver aí, ó É uma bota pra criança, tá? Solado, zerante, derrapante A abertura dela é na Peral, ó Uma bota bem confortável aí Proteção no passador de marcha Tem um slider lateral Ela tem outro tipo de abertura aqui em cima Pra deixar mais suave No peito do pé Proteção no calcanhar Ela tem uma proteção extra no calcanhar, tá? Tem outras cores também Essa é só uma das cores, tá? E atenção, a bota infantil Ela só é feita sob encomenda, tá? Então você tem que entrar em contato com a gente aí Pelo nosso WhatsApp Que é 011-99806-7042 Tá bom? E trocar uma ideia com o nosso vendedor aí E ele te fala as cores que a gente tem Quanto tempo fica pronto E como a gente envia pra você Ou você me buscar na loja, legal? Nossa loja fica na rua Pomplona 932 E o nosso WhatsApp de novo É 011-99806-7042 Beleza? Galera, é uma exclusividade nossa Essa bota no tamanho infantil Bem legal pra quem quer presentear os seus filhos aí Em homenagem ao dia das crianças que tá chegando Ó Tem várias cores, tá? Dá pra combinar com a cor da moto também E dá pra sair pai e filho igual Valeu? Galera, eu vou pedir pra vocês Deixar um like no vídeo aí E até mais Tchau, tchau Tchau